Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro. E morreu. Uma hora depois... Subiu. TROLEI! Fala galera e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Rush Wars. Espero que tenham gostado da mini intro aí, como eu prometi a vocês, sempre que tiver uma gameplay especial de algum inscrito, algum bug que descobrirem, alguma coisa engraçada como foi o caso da última partida que vocês viram aí, mandem pra gente aqui no BrasilHushWars.com que a gente coloca aqui na intro. O vídeo de hoje é sobre o barril. Mano, tem um segredo que muita gente não sabe sobre o barril explosivo. E ele é muito útil pra vocês no Rush Wars. Eu sei que muita gente quer ganhar ouro, muita gente quer crescer no jogo. Então as dicas de hoje são essenciais pra vocês. E claro, o Rush Wars é um jogo completamente diferente, tá pessoal? Não é um jogo que você tem que ficar aqui jogando 24 horas por dia, principalmente porque ele acabou de lançar e se você não gemar a sua conta, tenha calma. Você vai apenas coletando as caixas do dia, vai farmando ali. Quando você tiver as chavinhas novas, pega novas caixas, porque você só vai competir lá no topo quando você tiver cartas melhores, que é o meu caso. Então galera, vá com calma, é um jogo casual. Mas vamos ver aqui o que está dando certo, porque eu estou atacando as bases com 6 níveis, às vezes acima do meu, cara. Eu estou atacando com tropa nível 2, os caras tem tropa nível 7 e mesmo assim eu ainda estou conseguindo pegar as minhas estrelinhas. Mas olha só, isso aqui é minha defesa também, eu já vou mostrar a vocês, mas olha só no ataque, velho. Olha que da hora. O ataque está dando muito certo, eu vou mostrar esse ataque que eu estou fazendo. Mas por quê? Principalmente nesse caso aqui agora que eu vou mostrar a vocês, ó. Se vocês olharem aqui, eu sempre carrego o fliperama comigo, que é como se fosse um raio, um choque, para dar um dano inicial. Por quê? Se tiver um lançador lá atrás, aquele que lança foguete, ele é muito importante que você tire ele do jogo o mais rápido possível, porque ele dá muito dano em ar e para mim prejudica demais. Então, sempre que tem ele, eu foco nele. Mas como nesse mapa aqui não tinha o lançador, eu vou focar ali na pitcher. Só que a pitcher é nível 6. O meu fliperama não mata a pitcher de uma vez. Então, o que é comum muita gente fazer, o que eu vou fazer agora, que é tentar dar dano na estrela e na pitcher. Porém, essa estratégia é errada. Eu vou soltar o fliperama aqui, vocês vão ver, normal. Soltei o fliperama, dei dano na torrezinha, na estrela e na pitcher. Mas estão vendo que ela continua com vida? Se eu tivesse feito a estratégia do barril, eu teria matado ela. Mas mesmo assim, a gente ainda conseguiu duas estrelas. Um pouco de erro da minha parte aí, porque acabou dando certo que na hora que eu fui atacar a estrela, ela andou para frente, acabou não me dando dano e deu tudo certo aí para mim. Mas olhando agora, o que eu vou mostrar a vocês, olhem a diferença. Quando eu vou atacar aqui contra o André, pessoal, pensem e prestem muita atenção nisso. Isso é muito importante para o futuro de vocês, para aqueles que usam o raio. Eu provavelmente, uma pessoa normal, atacaria o quê? O morteiro e a pitcher junto para dar o dano nos dois. Mas não, eu percebi que o barril de cima está no range da pitcher. Então eu vou soltar o fliperama pegando tanto o barril quanto a pitcher. E olha só, ele estourou, ela ainda não morreu. Mas agora ele vai ter a segunda explosão do barril, porque o fliperama deu dano inicial e o barril vai finalizar a pitcher. E também teria o segundo barril ali, que se ela não tivesse morrido, morreria em sequência. Então assim, eu não dei dano no morteiro, mas a pitcher já saiu do jogo para mim. E agora fica mais fácil invadir a base. Eu vou fazendo o restante do ataque. Esse ataque consiste, basicamente, soltem os dois tanques. Após, soltem o lançador atrás. Você quer que ele não leve o tiro do morteiro, como aconteceu aqui. E depois, solte alternada em um outro lugar, depois que o morteiro está com o alvo nos seus tanques, o seu lançador. E aí acabou dando tudo certo. Três estrelas para o nosso ataque. Lembrando, eu estou sempre atacando gente muito mais forte que eu. Então assim, para farmar ouro, muita gente quer saber, cara, eu quero pegar ouro. A sua base, quanto maior o nível dela, quanto mais você subir, melhor, né? Que você vai fabricar mais ouro. Porém, aonde que eu vou arrumar 5 mil ouro? Pessoal, aí é subindo de estrelas ou fazendo o ataque nas bases. Porém, como o jogo iniciou ontem, todo mundo está online. Então, as minas de ouro estão sendo coletadas a toda hora. Então, não está tendo muito saque ainda. Mas, pode ficar tranquilo daqui uns dois, três, quatro dias. Que as pessoas não estiverem tanto online assim, todo minuto do jogo. Vai se juntar mais ouro e vai ficar mais fácil. Então, vamos tentar pegar aqui um ataque ao vivo para vocês. Vamos tentar pegar mais um baú aí, que a gente tem uma chave aqui para abrir. Então, vamos pegar mais um baú. E sim, se você tiver gemas, se você guardou gemas por alguma coisa aí, achou gemas... Aqui eu acho que não dá para acertar os dois. Será que dá? Vamos ver. Bem, 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 bem. Consegui acertar os dois. O range deu perfeito. E isso é outra coisa que eu vou ensinar a vocês ali, para vocês não fazerem isso. Eu estou fazendo a minha defesa e minha defesa está dando muito certo também. É o seguinte. Tomem cuidado, óbvio, com os barrios. Mas, tomem cuidado com o range dos seus jogadores. Você não quer deixar que um raio ataque mais de um jogador, como foi o caso do lançador ali. Então, o ataque está dando tudo certo, por enquanto. Está bem suave, bem tranquilo, suave na nave. Tem bastante dano em área. E agora, vamos acabar com tudo. E agora sim, eu posso soltar o segundo. Porque aqui não tem morteiro. Então, a única coisa que vai me preocupar é esse lançador final. Mas ele não vai conseguir um ataque de quatro tropas ali. Então, vamos dar mais um três estrelas. E lembrando a você, olha o nível desse lançador do cara, mano. É nível seis. Então, assim, eu estou atacando com tropas nível dois. Fiquem tranquilos, que se fizer uma estratégia boa, você consegue dar as três estrelas. Consegue pegar um pouco de ouro também. E consegue subir um pouco de troféu. Mas, deixa eu mostrar a minha defesa, que é fraquíssima comparada dos caras. E eu ainda estou conseguindo defender, velho. Está impressionante isso. Eu vou mostrar aqui umas táticas. Essa é a minha defesa atual, tá? O que eu faço? Se você olhar aqui, não existe nenhum lugar que você vai conseguir atacar duas tropas minhas com um raio. Então, todos eles estão espaçados o suficiente. Mas, por exemplo, como o lançador, ele morre, mesmo com o ataque sem o barril, eu posso deixar ele próximo aos barrios. Porque se o barril estourar com ele, vai morrer do mesmo jeito. Porém, o escudo aqui, ó, do protetor aí, do soldadinho com escudo, eu não deixo ele próximo a nenhum barril. Porque senão a pessoa vai estourar o barril, vai dar dano no meu boneco e ainda vai estourar o meu escudo. Então, muito importante. O único barril que está meio perto é esse aqui. Mas eu preciso fazer a linha de frente. Porque se eu botar ele muito pra trás aqui, ó, já não fica tão bom. Bom, dá pra pôr aqui, mas eu ainda acho que o barril pega. Porque senão eu tinha que deixar ele meio aqui. Vamos deixar aqui pra se o cara errar. Só que aí, ó, o cara já consegue atacar o meu escudo e o meu lançador atrás. Então, por isso que a defesa está do jeito que está. E como eu disse a vocês, se vocês quiserem participar aqui do canal, quer estar aí, se tiver muitas gameplays, muitos bugs que vocês encontrarem, a gente faz um vídeo completo só disso. Quanto tiver pouco, a gente vai botando um sempre no início de cada vídeo. Se vocês estão gostando dessa série de Rush Wars aqui no canal, já se inscrevam e deixem aquele like maroto. Agradeço a todos, continuem treinando e fui!